Fala ai galera beleza aqui é o Felipe com mais um vídeo para o canal E bom galera eu vou jogar um tapicolor de freg hoje Então bora lá E aí 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 Vem darmos a nossa fronteira. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pô, vamos ter mais uma Ah, eu gosto desse mal Pô, vamos ter mais uma Ah, eu gosto desse mal Pô, vamos ter mais uma Pô, vamos ter mais uma Ah, eu gosto desse mal 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 Tchau, tchau. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!